Na Nova Alta Paulista, uma tradicional feira agrícola realizada por uma cooperativa leva conhecimento e novidades tecnológicas para os produtores. Hoje o foco das discussões foi o cultivo de seringueiras aqui na região. Foi no pé da seringueira que o Yoshikazu viu a oportunidade de diversificar culturas e ter mais opção de renda. Eu era produtor de café, ainda sou, né? Aí tinha o café e eu plantei a seringueira no meio, só para diversificar a produção. Mas não esperava a estiagem prolongada como desse inverno. Três meses, né? Desde abril. Claro que os produtores estavam preocupados com esse inverno quente e seco. Afinal, não sabiam como ficaria o desenvolvimento das plantas. Mas essa chuva dos últimos dias veio em boa hora e em boa quantidade. Por conta disso, o pessoal está apostando até em antecipar a sangria para a extração da borracha. Normalmente, os seringais no Planalto Paulista e nessa região, a gente começa a sangria no final de setembro. Eu acho que dá para a gente antecipar aí 15, 20 dias. A gente não tem a garantia de que a gente vai ter bons resultados, né? Mas a gente não vai chegar no dia 10 de setembro, por exemplo, falando que estamos a 100 dias sem chuva. Porque agora está chovendo. Então, já melhorou o clima. A tendência dá para antecipar e a perspectiva é boa para iniciar antecipadamente. O Olivar está otimista. Ele também produz látex, sempre em busca de melhorias. A folha esse ano está melhor do que o ano passado. Mais lisa, mais bonita, né? Então a gente acredita em uma produção muito boa esse ano. A gente vem para tentar aprender mais alguma coisa, né? E a gente aplica na lavoura depois. Para não fazer errado, o certo é ter conhecimento. E todo ano tem novidade. Muda o clima, a incidência de pragas, alterações que requerem atualização por parte dos produtores. A ajuda do especialista, como o Cássio, é fundamental. É difícil a gente imaginar um ano perfeito, né? Isso é utopia. Então, a gente sempre tem problemas. É o clima, é a árvore, são doenças ou pragas. E a gente tem que ter algumas ferramentas na mão para tentar contornar esses problemas, né? É pensando nisso que uma cooperativa em Parapuã, na Nova Alta Paulista, organiza anualmente essa feira. Além de mostrar inovações tecnológicas com implementos, abre espaço para a exposição de insumos. Na parte destinada ao aprendizado, são as palestras que enriquecem o saber de cada produtor. Suporte ideal para enfrentar o desconhecido e aprimorar o que vem do campo. É o ato cooperativismo. Juntar os parceiros, né? Os fornecedores. Juntar os cooperados, que é o ato cooperativismo. Trazer tecnologia e conseguir insumos em condições especiais. Para o pequeno produtor é muito importante, é fundamental. E para o grande produtor também, porque acaba tendo uma influência, tá? Acaba aprendendo mais. E a feira, olha só, segue até amanhã e a programação é das nove da manhã às três da tarde. A entrada do evento é gratuita e podem participar produtores de toda a região e também estudantes que tiverem curiosidade aí sobre o setor, né? A feira é realizada no Clube da Caçu, em Parapuã.